Nancy, por favor, diz-te sobre este novo projeto, que vais criar no dia 15 de Março, oficialmente. Como é que foi o processo criativo do GENTE? Quais foram as pessoas que estiveram ao teu lado? E que versão foi essa a tua que está tão curtida neste novo projeto? Boa tarde, boa tarde Ana Rita. Antes de mais, quero agradecer a presença de todos, a todos os amigos que vieram ter aqui, agradecer ao Guru que preparou este encontro também. Eu não falaria de uma nova versão, não falaria de uma nova versão, a minha ou a da Nancy, porque ao longo destes anos fui ficando cada vez mais confortável no meu lugar, no meu caminho, e o que eu quero é consolidar este lugar e não trazer, não pensar numa nova Nancy. Trago-se músicas novas, parcerias novas, com gente nova, da idade da minha filha, praticamente. Começo já por falar dos Acácia Maior, vejo aqui o Henrique à minha frente, o Henrique fez os arranjos para uma música da autoria do seu colega, de Acácia Maior, Luiz Filmino. A música acabou por ser, por ficar uma cúmbia, uma cúmbia, sons da América Latina, mas sons que eu me habituei a ouvir desde criança, durante a minha infância em Cabo Verde, um dos grupos mais emblemáticos da música de Cabo Verde, voz de Cabo Verde, tocava e cantava a cúmbia. E eu naquela altura, deixou de falar de Nancy Pequenina, eu não sabia onde era a América Latina, e aquela música soava em minha casa, soava em Cabo Verde, como música de Cabo Verde. Então para mim é familiar. A música que vem da América Latina também é familiar. E basta no junta o sol, o unha só, a no paz e o sol. E basta no junta o sol, o unha só, a no paz e o sol. Toma um coração, toma um boca, toma um corpo, 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 No campo pra cá, eu vou na minha pangreira É a minha preferida, mas tem outra que gosto muito Sabes qual é? Fábio Crioulo, acho que é o Fábio Crioulo É o Fábio Crioulo, gosto muito Princesa também, faz parte Diria que este é o meu top 3 Compositor do Fábio Crioulo está aqui Não é crioulo caveriano, não é português É brasileiro e chama-se Fred Martins, está aqui Um aplauso para o Fred Que foi também meu convidado no álbum Tocou violão Nem vou dizer guitarra Sim Quando falas Quando falas Quando falas de Morna Funaná Né? Pode parecer assim Uma Uma, como é que eu ia dizer Uma confusão Uma mistura Estranha Dispersa Mas não é Porque Cabo Verde tem 10 ilhas 9 habitadas Não é? Uma ilha Onde nasceu Funaná A ilha de Santiago Tem boa vista Tem brava Ilhas da Morne Não é? É essa diversidade São essas 9 vilhas Diferentes entre si Que formam Esse papel Não é? Num país Portanto A nossa música também é assim Variada E neste Isto encontramos essa variedade Não é? A Nancy Cresceu a ouvir os discos do Bano em casa Ah Mas eu também cresci a ouvir os tubarões Né? Então o Funaná rapicado que aparece neste disco É um Funaná que eu ouço desde criança Né? Acho que não vou revelar ainda Não sei Quer dizer, ouve-se hoje Pronto, ouve-se Escuta-se aqui Né? É um Funaná que tem um refrão Que para uma criança parece assim Uma brincadeira Takundum kudum Takundum kudum Eu rio muito com esta Takundum kudum É o título do Funaná E eu ousei fazer uma Uma versão desta música Que só tinha sido gravada até hoje Nos tubarões Ahm A ousadia não foi minha Foi-nos fogo-fogo Eles fizeram tudo Né? Eles fizeram tudo Fizeram os arranjos Ahm Eu só verifiquei Aprovei E adorei E cantei Existe mais alguma Alguma música Deste dois projetos Que tenha sido mais contigo Alguma história particular Que possas partilhar Também com elas Acho que cada música Cada uma delas Tem história, né? Voltamos ao Fado Crioulo Que eu ouvi no disco Ultramarino do Fred Né? Eu sou fã do Fred Ahm Consumo os discos do Fred Quando ouvi esse Fado Crioulo Que música Que música Mas que difícil Que difícil Que estranha Que diferente Que tudo Gostava de cantar essa música Ahm Mas eu durante muito tempo Não me atrevi Né? Não me atrevi Porque parece difícil Hoje já não é Né? Ontem num ensaio Que eu também E hoje em dia Adoro cantar Fado Crioulo Mas o Fred sabe Que eu tinha medo Eu durante muito tempo Tinha medo Ahm História do Fado Crioulo Ahm Deste parceiro Que não é Não é Não é novo, né? Não é novo Já faço música Concertos com o Fred Há algum tempo Ahm Posso contar outra história Ahm Há uns tempos A minha filha É Ahm Ia dizer adolescente Mas já é jovem adulta Ahm Disse Mãe eu vou um concerto De uma banda Ahm Muito fixe Ahm Tu se calhar Podias gostar Ahm Cachupa Psicadélica Colabora com eles Acácia maior Ahm O William São meus amigos E eles pá Vão ser convidados No meu disco Né? A Miriam ficou no céu A Miriam ficou no céu Ahm E eu também fiquei Com a composição de Luís Novo Cretcheu Com os arranjos do Henrique E Por estar assim A fazer música E a colaborar com 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 malta da idade da minha filha E assim Deste também Que de certa forma Admires Claro Essa visão também de arte Que circula Circula Num estúdio quando gravo Acho muito curioso também Ahm Agora que falaste A Cácia maior Tinha aqui o Henrique também Estava te a chamar Claro Ahm A interação Que existe Falaste muito também Behind the scenes O Duomo Faz parte da Tua banda também Temos o Renan Temos o Henrique Tiveste o Cholares Também fez parte Do Do Toda a música Acabamos de falar Entre o Nento António Zambuja Entre outros artistas Paulo Flores Mário Lúcio Cholares Já disseste Amélia Muge 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 Com todos os artistas Que eu conheço Uma inteligência Uma inteligência Uma Uma sensibilidade E Autora Conduzidora Arranjadora Mas Sem nunca ter trabalhado com música de Cabo Verde E foi muito generosa porque veio ao encontro da minha pessoa, da minha música e a música que se escuta é Cabo Verde, sou a Cabo Verde, sou a minha pessoa, porque eu ponho a minha pessoa na música. Muito bem, muito bem. Nancy Adelaide Vieira, Nancy Vieira, é tudo. Mesco, mesma coisa. Eu tenho agora uma questão aqui para o Henrique, acho que também temos aqui mais artesias que darão parte deste projeto. Henrique, por favor, ajuda-te a mim, tenho uma questão aqui. Já ouço! Eu já passo o microfone, mas eu gostava de saber como é que, primeiro foi para ti conhecer a Nancy, acudir que podem ser uma inspiração para ti e depois também como é que foi fazer parte deste projeto, como é que foi trabalhar com ela. Tchau! 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 Da velha guarda, não interpretes mal, do vice, mas da música mais tradicional, o mais clássico que há. Eu choro quando ouço o vice a tocar, os verdões do vice. E o vice deu tudo, e isto diz-me tudo bem. Jorge Cervantes, um grande parceiro de música de muitos anos. Jorge Cervantes é peruano, peruano, de nacionalidade portuguesa, português também de coração, caveriano, angolano. Jorge, estou a pensar em todos. Não devo ter cobrido toda a gente. Mas tem oito, faz a oportunidade de anunciá-los novamente. O Remna, Remna, que traz a Guiné-Bissau, a minha Guiné-Bissau natal ao meu disco. Com o tema Singa, com o arranjo do Jorge. Remna, você está ali? Remna não chegou? Eu contava com o Remna. Ainda não chegou. Não? Remna não chegou. Eu vou lembrar, vamos falando. Então, dia oito, se a principal são Luís. Dia quinze, oficialmente, saem o Gênes para a rua. Vais ter, agora sim, os teus planos na vida da resolvida. Yuri! Yuri, eu sabia. Yuri. Yuri. Vou-me lembrando. Vou aparecer, sim. Desculpem. Desculpem. É, assim... Luz, expressão, esta atenção foi com um bocadinho. Normal. Se consegue. Gustavo Nunes, Gustavo Nunes, Gustavo Nunes do clarinete. Denis, Spetsenko, Violino, Luciano Maia, Acordeon. Ajudem. Mais prontos. Pronto, continuemos. Dia oito, Teatro Municipal São Luís. Dia quinze, saiu somente o álbum Gente de Nancy Vieira. Vamos agora dar a oportunidade de ouvirem, escutarem, de facto, pela primeira vez, alguns dos singles mais bonitos do álbum de Nancy Vieira. Muito obrigada. 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 Botei um perfume que tá fazendo sonhar Boque Espírito Santo em a altar Botei um perfume que tá fazendo sonhar Boque Espírito Santo A minha altar O um bom de olhos pretos Tá fazendo sonhar A minha si vou amar Monta ser outro Jesus O um bom de olhos pretos Tá fazendo sonhar A mim se boca a mão, o mar morrer na mão Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Um bom vale tem pena de quem crê no céu Não, é realmente um orgulho, porque eu cheguei a Lisboa há oito anos já E pronto, ele conhecia a Nazi quando estudei na Holanda e pronto, a Lisboa, não achava que ia ser possível trabalhar com alguém assim, vindo de onde eu vinha, sem ter muita noção da música caueliana e devo dizer que aprendi muito com ela, com o Vaz e o Rolando Semedo, que está por aí, que me introduz a Nancy e é incrível, para mim, viajamos pelo mundo todo e tantos ritmos, tanta riqueza, essas ilhas, essa cultura estive lá há cinco anos e percebi, quão pequeno é, cheguei a Saúl e cheguei, tipo, ah, ah, ok, é isso? É só isso. Mas depois, culturalmente, é incrível, não é? É, é grandioso. E chegou ao mundo inteiro, uma coisa tão pequena, porque era muito rico. E tu também fazes parte desta gente, que eu não sei agora que eu vou te falar. Espero eu, espero eu. Fazes parte da capa, diz, está na capa, diz, está na capa, diz, tu com vitária, tocou o cavaquinho, tocou o viola da terra, cantou, não? Ao vivo, sim, acho que contataste umas coristas, porque eu não acredito assim, a voz ainda, mas... Pronto. O que mais? Cavaquinho, viola da terra, motiva-se, sabe? É? Sim. Para ti, agora a tua opinião honesta, sincera, pessoal, qual é, assim, o tema do álbum que mais te encantou? É curioso que tivemos a ensaiar estes dias, para o São Luís, e demos uma volta aos temas todos do disco, e quase nem tinha tocado, nem ouviu muito, mas o tema meditá, que é do Vais, que foi um sucesso na Angola há 20 anos, há 25, ao tocar, nasci, foi, e, pá, nasci desde que sou criança, desde criancinha, ela estava a falar que há bocado, ela, criancinha, ouvia, banho e tubarões, e eu, criancinha, ouvia, a Nancy, no carro, em casa, e o meu pai é um grande fã, e eu nasci, ele ficou assim... E nunca tivesse dito se tu eras meu fã, falavas do teu pai. Sim. O teu pai ficava com o tempo, e você sabe, já sabe, já sabe, já sabe, já sabe. Armitistas. Sim, e, então, é uma voz e um artista, que está a correr aqui nas floreiras. E é muito chato? Não. E é simples, foi fácil, não é? Não, foi super simples, foi super fácil, ainda lembro dos nossos primeiros encontros lá na Cova da Moura, estive com o Firmino durante um tempo, foi aí que a música começou a ganhar corpo, e foi muito simples, foi muito fácil, foi. O Luís diz que disse, se calhar eu também lembrar, que os veteranos como Pana, Ticina, Pereira, Ticina, Morgadinho, Paulinho, Dani Silva, que és mais grande, né, que és mais grande. Pabô é moda, moda uns avós, vou-te lembrar, vou dizer assim, é moda uns avós, e que a mim era moda, falando de música, né, a mim era moda, mãe, pabô, vou-te lembrar, 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 e me ficar contente, me sentir honrada, e, sobretudo, são uns rapazes muito simpáticos, e, gente, a gente muito boa. Obrigada. 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 Obrigada.